Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, aqui quem está falando é o Vantuir do canal Cultivando Semeando Fartura Pessoal, hoje mostrando aqui como está o meu pé de atemoia Olha só que coisa mais linda, olha só Olha só que maravilha Pessoal, esse meu pé de atemoia aqui Eu comprei ele, tá? É uma muda enxertada, certo? Mas quando eu comprei ele, ele não estava desse jeito aqui, ó Nesse pote, ele tinha bem menos galhos, tá? Bem menos galhos, certo? Mas olha só que legal, está bem verde, bem bonito mesmo Certo? E para você aí Que não sabe que fruta é a atemoia Bom pessoal, a atemoia Ela é bem parecida aí com a pinha, tá? Praticamente aí da mesma família, né? Que nem os outros falam aí Bem próximo aí da pinha, certo? E da xirimóia também, tá? Então tem a pinha, a atemoia e a xirimóia Essa aqui é o meu pé de atemoia Olha só que legal Acabei de dar uma limpada ali em volta agora, certo? Para a gente estar jogando uma água aí Mas ele está bem legal, está bem verde Bem bacana mesmo, olha só Creio eu aí que logo, logo já vai começar a sair algumas frutas, tá? Pode ser que saia uma, duas, enfim Mas como é um pé de fruta aí enxertado, né? Como eu comprei ele, então Creio eu que logo, logo já vai estar produzindo também Bacana, né? Legal, né? É isso aí, meus queridos Mais uma variedade aí Mais um tipo de fruta E muito gostosa, muito boa mesmo Que a gente pode estar plantando aí Na nossa propriedade, beleza? Plante você mesmo aí também Plante aí um pé de atemoia Com certeza Se você nunca comeu O dia que você comer Você vai surpreender aí Que fruta deliciosa aí Que é a atemoia Como as outras também Como a pinha e como a xerimoia Beleza, queridos? E é isso aí Fica o nosso vídeo por aqui Curta aí, compartilha E eu convido você aí Se não é inscrito aí no nosso canal Venha fazer parte aí do nosso canal Lógico, tá, meus queridos Se é o tipo de vídeo, de conteúdo Que agradam vocês Se não, não precisa se inscrever Tranquilo, tá? Eu falo assim porque Por exemplo, eu não me inscrevo No canal de videogame Não tenho nada contra videogame Inclusive tem dois videogames em casa Meus filhos lá Mas não é um assunto que me agrada Não é um assunto aí que me dá prazer De ver, certo? Mas o seu like Ele é super importante E vai com certeza nos ajudar Beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus Um abraço a todos Um abraço a todos